Olá, meu nome é professor Rogério Castilho, sou instrutor internacional de hipnose clínica do curso em todo o Brasil, Japão, Alemanha, Portugal, mais de 5 mil alunos em 4 países de 3 continentes. Eu quero fazer um convite para que você participe do nosso próximo curso de hipnose sistêmica prática clínica aqui em São Paulo, dias 28 de fevereiro e 1º de março. Clique aqui nesse link e você vai ter todas as informações. Será um prazer, uma honra contar com a sua presença.